A vereadora Talita Cadeirante questionou a Prefeitura de Taubaté sobre como é feito o contato telefônico com os munícipes que estão na fila de espera por consultas, exames e cirurgias. A gente fez esse requerimento cobrando explicações da Prefeitura em como é utilizada a metodologia para o chamamento, para as consultas, para as cirurgias, para os exames dos munícipes da nossa cidade. A gente fez esse requerimento para saber dessa metodologia porque nós fomos procurados por várias pessoas que estão esperando há meses um exame, uma consulta, uma cirurgia e nada acontece e nunca é chamado. E aí, em um dia de desespero, a pessoa resolve ligar na central de vagas para saber em que lugar da fila ela está, se tem previsão para ser chamada e ela descobre nessa ligação que ela está no final da fila de novo.